E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando o Wesley Teixeira, eu tô aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo para melhorar seu dia a dia, para realmente conquistar mais saúde, conquistar mais qualidade de vida, aumentar o seu grau de prevenção contra doenças, ter mais autonomia física, ter mais autonomia mental, de fato, ser uma pessoa saudável, uma pessoa que possa usufruir da melhor maneira possível o que a vida tem para oferecer. Beleza? No vídeo de hoje eu estarei comentando sobre o metabolismo do cálcio no nosso organismo, sobre como o nosso corpo deve ou precisa metabolizar o cálcio, sobre como podemos avaliar como vai a qualidade desse processo metabólico no nosso organismo. Porque infelizmente a medicina é convencional, a medicina que foca em tratar doenças, em que as pessoas se tornem independentes de remédio por toda a vida, em tratamentos específicos, não tem esse foco que eu estarei passando aqui para vocês hoje, até porque, na verdade, eles procuram diagnosticar de forma atrasada esses tipos de doenças ou de forma não tão direta e objetiva. Só para um exemplo, o diagnóstico de algumas doenças, geralmente para a pessoa usar estatina, os médicos pedem colesterol e dependendo do nível do colesterol total, eles receitam estatina, sendo que deveria analisar o nível de HDL, o nível de LDL, de triglicerídeos, de marcadores inflamatórios para saber se esse colesterol, o equilíbrio entre o bom e o ruim é de fato bom ou é de fato ruim. Enfim, entre tantos outros marcadores que também contribuiriam nesse quesito, o nível de cada nutriente que contribuiria para mostrar se realmente o colesterol também é, no geral, bom ou no geral ruim. Para você ter noção, o LDL, que é o considerado ruim, tem 11 subtipos e dos 11, 9 são bons, ou seja, apenas 2 são de fato ruins. Então vamos supor que a pessoa tem um LDL alto, só que é só dos subtipos bons, ou seja, o colesterol, no geral, dela é só bom. Então não tem por que ela tomar estatina, não é o colesterol que vai agregar de forma plaquetária, não é o colesterol que vai causar infarto e assim por diante. Então os médicos analisam um exame, sendo que tem aí uns 5 a 10 marcadores com maior poder de predição, com maior poder de precisão, de ser mais fidedigno, para saber se o colesterol é bom ou ruim, do que só o colesterol total ou só o LDL. Então é isso que os médicos deveriam se atentar, para diagnosticar hipotiroidismo. Os médicos pedem só o TSH e o T4, sendo que tem o T3 livre, T3 total, T3 reverso, anti-TPO, entre outros marcadores, deficiência de nutrientes que são diretamente para a saúde da tireoide, ferro, zinco, vitamina A, vitamina D, complexo B, vitamina C, magnesio, enfim, nutrientes que fundamentalmente são precisos para a conversão dos hormônios e do tireoide. O médico pede o TSH, que é o último que vai se alterar se a pessoa tiver um problema de tireoide. Então até a tireoide se alterar, essa pessoa já vai ter tido tanta alteração no organismo dela, ela já vai estar sofrendo há um bom tempo. Outra questão também, na parte do hemograma, dos médicos de diagnosticar anemia, que o hemograma sim, ele é fundamental para esse quesito, só que existem mais de 10 tipos de anemia. Se você não sabia, assim como eu, até um tempo atrás eu sabia que existia 3, 4 tipos de anemia, só que estudando eu descobri que existem 14 tipos de anemia. Algumas são por deficiência de ferro, outras são por excesso de ferro, algumas são por deficiência do complexo B, outras por excesso do complexo B, algumas por deficiência ou excesso de outros nutrientes. Então é muito superficial falar que a pessoa está com anemia pelo nível da hemoglobina e que ela tem que comer mais ferro, que ela tem que comer mais folhas verdes, que ela tem que comer mais carne. Isso é muito superficial. Na verdade pode estar prejudicando se a causa da anemia dela for por excesso desses nutrientes. Então tem que ter um diagnóstico mais profundo e que não é só o hemograma que vai ser necessário. É necessário vários outros exames. Inclusive eu já fiz um vídeo específico sobre isso, sobre o metabolismo do emo, da parte vermelha do sangue, da hemoglobina. Vou deixar aqui no card, aqui em cima, para você ver a hora que terminar aqui. E enfim, para a parte da diabetes também, os médicos pedem apenas a glicemia, sendo que a glicemia pode estar absolutamente normal, só que a pessoa mesmo assim ser resistente à insulina, isso porque a insulina vai estar alta, a hemoglobina glicada vai estar alta, os marcadores inflamatórios vão estar alta. Enfim, então é uma cascata de exames. Cada diagnóstico de doença precisa de no mínimo 5 a 10 exames. Não é um exame que vai determinar se a pessoa é doente daquela doença ou não, se ela precisa tomar aquele remédio ou não. Então, para você ver como tem que ser analisado de uma forma bem mais profunda do que se é analisado atualmente pela medicina convencional. É justamente isso que a medicina regenerativa, a medicina integrativa tem trazido, esse olhar mais amplo de olhar o corpo como um tudo. É justamente o que eu estarei abordando no vídeo de hoje para o metabolismo do cálcio. Até porque é um dos processos metabólicos mais falsamente diagnosticados, digamos assim, mais falsamente mal interpretados, acredito que seja a forma mais correta de dizer, porque quando a pessoa tem osteoporose, é diagnosticada osteoporose ou artrose por alguma ultrassonografia, algum exame assim de imagem, a primeira coisa que o médico pede é cálcio, é para a pessoa suplementar cálcio. Só que acontece o seguinte, já foi provado por vários estudos científicos, que quando a pessoa suplementa cálcio sem associar junto a vitamina D, a vitamina K2, o magnésio e a vitamina A, a pessoa, na verdade, além de aumentar o risco não só de fraturas, porque o cálcio não se direciona sozinho para o osso, ele vai se acumular nos tecidos moles, ou seja, nas artérias do coração, no cérebro, isso vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares, infartos, AVCs, derrames, trombose, também problemas de memória e outros problemas de calcificar a glândula pineal, que é responsável por nos dar um sono de qualidade, entre outros, muitos outros malefícios no nosso dia a dia. E sem contar também que geralmente os médicos pedem apenas o cálcio. É muito raro você ver um médico que vai pedir algum outro exame nesse quesito, e é mais raríssimo ainda o médico que vai pedir os seguintes exames, vitamina D, PTH, que é o paratormônio, também calcitriol, para fazer a relação entre a vitamina D e o calcitriol, para ver como está a função renal de forma mais direta e objetiva com o metabolismo da vitamina D e do cálcio especificamente. O nível de magnésio, não só o magnésio cérico, mas o magnésio elitrocitar, até porque o magnésio cérico é medido apenas naquele que está na corrente sanguínea, que é apenas 1 ou 2%, a extrema maioria aí é na parte intracelular, ou seja, dentro da célula, que o sangue não mede o exame de sangue. O próprio cálcio, conforme já dito, a relação entre o cálcio cérico, o cálcio iônico e o cálcio urinário, enfim, para você ver como tem aí, como dito, cada doença precisa de no mínimo 5 a 10 exames para poder diagnosticar de fato aquele tipo de doença e como o médico deve proceder, de acordo com os resultados de cada exame, de cada padrão de pessoa, na suplementação que de fato ele deve direcionar. Tem uma pessoa que tem osteoporose que ela pode absolutamente precisar de nada de cálcio, e apenas dos outros nutrientes. Até hoje eu nunca vi uma pessoa com osteoporose que tinha de fato deficiência de cálcio e que não tinha de vitamina D. No entanto, é raro você ver um médico receitar vitamina D, receitar magnésio, receitar complexo B, receitar zinco, receitar cobre, receitar MSM, que é um enxofre orgânico, receitar vitamina C, que é fundamental para a produção de colágeno interno, enfim, a primeira opção, e na extrema maioria, a única opção dos médicos é o cálcio. Um ou outro receita vitamina D e magnésio, mas não receitam K2, vitamina A e esses outros nutrientes mencionados. Então realmente é necessário, como dito, vários exames para diagnosticar uma doença, não é apenas um exame que vai falar, não só que você está com osteoporose, se estiver lá na alteração que você está, você está, mas não é um exame que vai determinar como deve ser o seu tratamento, se deve ou não suplementar cálcio. E aí passou isso, não, não precisa vitamina D, não precisa B12, que contribui na matriz óssea, não precisa vitamina A e K2, que ajudam no direcionamento do cálcio das artérias para os ossos e os dentes, enfim, então realmente é um tipo de diagnóstico que a medicina convencional tem, que infelizmente ela não leva em conta essa diversidade de fatores e que vai depender de individualidade para individualidade. Por exemplo, minha avó teve osteoporose e quando o médico dela, ainda era um médico diferenciado, pediu vitamina D, entre alguns outros exames. E a vitamina D dela, quando foi diagnosticada com osteoporose, com artrose, era 19. Como um médico, se fosse um médico totalmente convencional, passaria apenas cálcio com uma vitamina D nesse grau, sendo que a vitamina D é absolutamente essencial para aumentar a absorção de cálcio, para diminuir a sua excreção, para ajudar ele na fixação do osso. Então, o que vai adiantar essa pessoa suplementar cálcio, se não tiver a D3, o magnésio, os outros nutrientes que todo mundo é deficiente? Não pediu B12 também, sendo que a B12 é essencial para a matriz óssea, entre outros processos metabólicos, e a B12 dela estava em 600, que sim, é no valor de referência, só que não é os níveis ideais. Os níveis ideais de B12 é entre 900 e 1200. E claro, vários outros nutrientes que ela estava deficiente, e que a extrema maioria das pessoas está. Mas 3 nutrientes que são básicos, que qualquer pessoa é deficiente, que vai se beneficiar da suplementação, tem osteoporose ou não, tem artrose ou não, tem artrite ou não, é a vitamina D, o magnésio e a K2. Esses 3 podem ser absolutamente suplementados por qualquer pessoa. Lógico que depois que uma pessoa já é diagnosticada, a suplementação dela tem que ser em maiores quantidades, para acelerar o processo de reposição desses nutrientes, e da melhoria da saúde óssea, articular e assim por diante. Mas basicamente é isso. Acredito que através desse vídeo tenha ficado claro, para você poder refletir quando estiver na frente do seu médico, de uma pessoa com jaleco branco, com um diploma na parede, para você não seguir de olho fechado tudo o que ele dizer, mas para você realmente poder, junto com o seu médico, chegar ao seu próprio diagnóstico, ao seu próprio percurso de tratamento da doença, para não ficar dependente de remédios por toda a vida, para não ser diagnosticado por uma doença em apenas um exame. Ah, doutor, pede isso, pede aquilo, que eu ouvi falar que tem a ver, que tem ligação. Como que eu vou tomar estatina por causa de um exame? Como que eu vou tomar metformina por causa de um exame? Sendo que, por exemplo, de 10 exames, 9 podem estar ótimos, e um ruim, e eu tomar remédio por resto da vida por causa desse um ruim, não faz sentido. Mas enfim, basicamente é isso. Se você gostou, inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, dê seu like, dê seu dislike para eu poder sempre estar melhorando, dê o seu feedback nos comentários, o que é que eu posso estar melhorando, porque vai ser meu termômetro para saber o que é que eu tenho que melhorar, o que é que eu tenho que mudar e assim por diante, ok? Dê sugestões também de vídeos que vocês querem que eu grave, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, especialmente avós, tios, que sejam de mais idade, que estejam passando por uma situação semelhante, e que com essas informações você pode ajudar eles a recuperar mais rápido, a prevenir também, às vezes a pessoa está suplementando cálcio para prevenir, só que não está associando esses outros nutrientes, ok? Mas enfim, basicamente é isso. Sucesso, uma salva de excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, tchau, tchau!